É por isso que o Shop Tour admira lojas como a NASA Shop e pessoas como o Machado, porque mesmo vendendo bastante como eles venderam semana passada, eles não param de fazer promoções e de abaixar o preço. Por exemplo, agora tem um Gol 1000 que vocês estão dando, Machado? Sim, é verdade. Você que virá aqui na NASA, se comprar um real vai ganhar um cupom como esse para concorrer a esse Gol. E se comprar um computador vai ganhar dois cupons. Além de TVs, ao sábado também, que depois eu vou falar com mais detalhes. Tá bom, vou apresentar para vocês a linha de impressoras da NASA. Tem a linha Canon, tem a linha Brother Laser. Vou apresentar uma Chape para vocês daqui a pouquinho. A linha de notebooks Canon, esse aqui é um desses dois meia-meia, já vem com placa de som. É um espetáculo esse computador. Matriz ativa, viu? Matriz ativa, é o que é de melhor em tecnologia de notebooks. E essa daqui é a impressora Chape Laser que eu estava falando para vocês. Seis páginas por minuto? A preço de matricial, você está percebendo? R$ 7,79? É, nós temos algumas unidades só para fazer com que o cliente conheça essa tecnologia. Esse aqui fez fila semana passada, você pode ter o seu também. É um 486, DX266, todo VESA. Todo VESA, com Apple Label para pêntil, vem com monitor do Outfit 28, 27420 MB, mouse e teclado. Três anos de garantia. Isso é importantíssimo. Sabe para quanto fica esse preço? Quanto? R$ 1.495,00. Duvido em São Paulo um produto com essa tecnologia, com esse preço. E com o kit multimídia, a gente vai deixar a surpresa, mas eu garanto que é menos de R$ 1.900,00 para você, tá? Tem o Compact Multimídia também, tem toda a linha Compact, né? Está rodando o programa do Ayrton Senna aí. E vocês também vão encontrar aqui a linha IBM. Já tem o IBM ativa também para você com o menor preço que você pode encontrar, tá? Vamos ver se a gente consegue abaixar o som aí. Abaixar o preço eu já consegui. Bom, a gente está aqui em Moema, na Rua Tuim, número... 995, aqui próximo do Ibirapuera. Nós agora vamos trabalhar apenas de segunda a sexta lá no Ipiranga. Estamos melhorando por causa de você. E sábado e domingo, direto, feriado aqui na Rua Tuim, no Ibirapuera, para que você tenha o melhor conforto no atendimento também. Telefone? 914-2266, Ipiranga. Aqui, 240-8266. Financiamento em até quatro parcelas ou leasing para profissionais liberais. Perdão, e pessoas jurídicas. Bem aproveitar.